Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui pra garimpar a votação. Sim, isso mesmo, como se a votação fosse um brechó. Hoje em dia tá super na moda esse negócio de brechó, né? Inclusive, eu tive essa ideia porque eu comecei a juntar umas roupas antigas minhas pra poder vender. Eu fiz um brechó no Instagram, infelizmente ele não deu certo, não vendi absolutamente nada por lá. E daí eu tive que ir em brechós, na minha cidade mesmo, pra vender as minhas roupas. Inclusive, eu tô até usando uma blusa que eu acho que eu nunca mais vou usar ela. Porque ela faz zero o meu estilo. Pra homenagear mesmo esse espírito de garimpo. E eu tô muito ansiosa por esse vídeo, gente. Eu não votei o dia inteiro porque eu tava esperando esse vídeo. Eu fiquei a semana inteira votando. Toda vez que eu ia votar eu ficava... Ai, essa peça ia ser muito legal de mostrar no vídeo. E daí eu ficava tipo... Ai, eu quero jogar, eu quero fazer o vídeo. E finalmente eu tô aqui. Já estamos aqui na votação. Como que isso vai funcionar? Eu vou ficar votando e olhando look por look pra ver se não tem alguma peça que eu acho muito interessante. Que eu nunca tenha visto no jogo. E que eu fique... Hum, essa peça é bonita. Ai eu vou clicar naquele minúsculo daquele símbolo do informação. E ver quais são as peças que a pessoa tá usando. E adicionar a minha lista de desejos. Ou comprar se eu quiser. Já avisando que... Provavelmente esse vídeo vai estar recheado de peças antigas. Tipo peças que custam diamantes. Então talvez vocês já vão só ver elas. Vamos começar então. Tem alguns desafios que eu imagino que não vão ter essas peças muito diferentes assim. Como esse desafio. Mas ó... Ó... Já consigo identificar aqui uma peça que eu não reconheci qual é. Que é... Nossa! Eu tinha achado que não era a cor da pele da Dó. Eu achei que era um... Um dourado. Bom, vou comprar porque ela é baratinha, né? Meia calça a gente não costuma entrar na aba de meia calça. Então é normal a gente achar isso diferente. Como é a pira do garimpo, a gente sabe que demora. Que é literalmente de você pegar e olhar pecinha por pecinha. Look por look. Ver se é alguma coisa que preste. Alguma coisa que você gosta. Então com certeza a gente vai passar um bom tempo aqui votando. Mais um vídeo votando, né gente? Vocês gostaram daquele outro? Eu não sei. Eu gostei. Nossa! O vestido é esse? Nossa! É dessa estação. Que lindo! Eu nunca tinha visto ele. Ai gente, tô comprando que eu tô com medo que eu não vire 37. Seter, sabe? Aí eu tô comprando as coisas. Não é fácil essa corrida pra virar criadora de tendências. Não é, gente? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso porque olha... Que sofrimento! Que sofrimento! Esse casaco... Ai, ele foi um prêmio e eu tenho. Ok. Ok, eu sou um pouco perdida no jogo. Não é à toa que eu tô pegando várias peças que são dessa estação e falando... Uh, que linda! Nunca vi. Meu, tirando o fato que quando você tá votando você consegue pegar várias dicas também. De coisas que as pessoas fazem. Tipo, pra parecer um chapéu, pra parecer um acessório de cabelo. E você nunca nem pensou nisso, sabe? Eu acho até que tem algumas de vocês que nem sabiam que tem como ver quais são as peças que a pessoa tá usando. Triste que só tá aparecendo desafios meio chatinhos aqui pra gente ver. Nossa, adorei esse look! Sabia que essa calça não era dessa estação. Eu sabia que, assim, 50% desse look não era dessa estação e eu estava certa. Jaqueta linda. Calça muito bonita também. Parece que aquelas calças que estão na moda agora da Shein. E justamente calças que você encontra em brechó. Então, assim, arrasou. Aproveita pra fazer uns looks aqui, né? Gastar todos esses ingressos que eu estou conseguindo. Olha só! Eu tenho todos os requisitos. Essa bolsa... Nossa, gente, nunca nem vi essa bolsa. Tô um pouco chateada. Tô um pouco chateada. Porque eu achei que iam ter mais peças diferentes pra mostrar pra vocês. Mas é que os desafios que estão em votação agora são desafios meio chatos. Porque... Ai! Tô com raiva! Desculpa, eu queria trazer mais peças legais como eu vi. Como as que eu vi a semana inteira. Que lindinho esse casaquinho, minha gente. Eu tô usando dois casapos? Olha, eu tenho! Camadas, né? Produza um look em camadas. Se você nunca fez um look no COVID que fala Produza um look em camadas, você tá jogando o COVID errado. Normalmente quem é nível baixo tem essas peças mais excêntricas e diferentes. Porque é aquela pessoa que acabou de começar a jogar e tá tipo Ai, deixa eu descer aqui pra eu encontrar a camiseta perfeita. Todas nós fizemos isso. Casaco é esse? Gente, olha que casaco bonitinho! Ele é cinturado. Ele faz o contorno do corpo da doll e do vestidinho da saia. Nossa! Ó, nível 10. Que vestido! Vocês já tinham visto esse vestido na vida de vocês? Porque eu nunca. Comprei. Nossa, não sei. Foi muito automático. Nem era a minha intenção comprar. Mas eu achei ele muito bonito. Caramba! Essa saia dessa estação, né? Puts, ela é muito bonita essa saia. Ai, eu queria, mas ela tá muito cara e eu não ganhei, pelo visto, né? Nossa! Olha esse look! Ó, nível 6. As pessoas nível 6 são as melhores garimpeiras. Existe essa palavra? Não sei. Blusinha xadrez. E a calça xadrez, que é ainda dessa estação. E tá baratinha. Estou aqui comprando. A gente acha que quase ninguém usa peças de estação passada, né? Nos looks. Eu, pelo menos, depois que eu aprendi que não podia usar, que se não diminuía os bônus, eu achei que eu era a única doida que tava usando, sabe? Eu achava que ninguém mais usava. E garimpando, assim, fazendo esses exercícios, a gente vê que muita gente faz looks fora da estação. Principalmente as nível baixo, mas tem muita pessoa que gosta de fazer esses looks mais bonitos do que dentro da estação. O bom de votar com o objetivo é que o tempo passa mais rápido, sabe? Porque a gente tá aqui, tipo, focada, aproveitando cada votação. Daí passa muito mais rápido do nada se tá lá com 75. Nossa! Casaco bonito. Bad Gley Mítica faz casaco também? Porra, nem sabia. Bom, o que que a Bad Gley Mítica não faz, né? Olha esse macacão, que lindo. Porra, tô chateada que eu não ganhei ele. É muita peça, né, gente? É muita coisa que entra por dia. É muito difícil a gente ver tudo que tem, nossa. E ainda assim, a gente conhece uma boa parte. Nossa, já enviei altos desafios aqui, né? Porque eu tô conseguindo bastante ingressos e fiquei feliz. Esse casaquinho. Ah, sabia que esse casaco não era dessa estação. Puts, eu amo esses casacos de pele, de pele, de pelinho, assim. Eu acho a coisa mais fofa que tem, mas eu disse aí que, tipo, eu nunca usaria, sabe? Finalmente, apareceu um desafio diferente. Eu acho que é um VIP. Que bom! Que bom! Porque daí aparece mais coisa diferente pra nós. Nossa, nível 5 a galera tá montando esses looks maravilhosos. Vocês tão pobres, né, galera? Porra, VIP é um lugar bom mesmo pra achar mais roupas diferentes. Gostei, gostei da recomendação. Covid, obrigada. E voltamos ao... Como eu não tenho essa brusinha ainda? Agora eu tenho. Nossa, eu tô vendo muita nota 2 na passarela. E faz sentido até porque eu geralmente venho tirando muito 3. Inclusive, hoje eu tirei... Eu não, né? O Matheus, com o look que ele fez, tirou 3.3. Nossa! Gente, que caro esse casaco, credo. Adorei ele, mas caro. Nossa, esse look todo tá fora da estação, né? Ah, não. Tem algumas coisinhas dentro da estação. Mas, nossa! Nossa, moça! Que coragem! Ó, esse daqui também tá usando muitos looks... Muitas coisas fora da estação, né? Tipo, esse casaco. Bem diferente esse casaco. É sem sharp. E essas leggings. Eu adoro leggings. Eu usaria sempre. Eu gosto de ver o que tem embaixo. Ó! Tem bastante coisa fora da estação aqui também. Bom, eu tô chateada que eu não consegui encontrar a quantidade suficiente de peças esquisitas e diferentes que eu queria. Mas eu acho que vocês entenderam o meu espírito. Entenderam essa dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de coração. Sei que ele não ficou assim o melhor dos melhores. Eu tô chateada porque foram 40 minutos gravando. E não foram muitos garimpos. Mas eu acho que isso reflete muito bem a vida real, né? Se você gostou desse vídeo e quer uma segunda parte dele. Quando tiver uns desafios mais legais. Comenta aqui embaixo. Também comenta. Fala aí se você achou alguma peça legal. Se você achou a ideia legal. Enfim, dê sua opinião. Também não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Tchau! Tchau!